Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vem mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou estar dizendo como vocês podem organizar a gaveta de aplicativos aqui do seu Redmi Note 8 Pra você organizar a gaveta de aplicativos é muito simples Primeiramente você vem nas suas configurações Depois que você acessar as suas configurações Você vai vir aqui em tela Depois você vai clicar Não, você volta Você vem em tela inicial Depois você clica em tela Organizar a gaveta de aplicativos Você clica em gaveta de apps E gerenciar categorias de apps Aqui você pode gerenciar as categorias Caso você queira Você pode mexer na questão do plano de fundo do seu gaveta de aplicativos Você pode mexer na barra de rolar Se você quer um original de A a Z Você pode colocar novos apps Ativando e desativando por aqui Além de colocar as sugestões dos apps É aqui que você organiza Você ajeita Você configura Você faz todo o processo por aqui Então é isso Não esquece de deixar aquele like Até o próximo vídeo do nosso Redmi Note 8 Valeu e tchau Só